Esse documento aqui representa realmente um documento produzido com um consenso entre os membros da Academia do Presidente de Ciências, que são de várias áreas, inclui engenharia, matemática, física, química, geologia, ciências sociais, ciência política, tem Elisa Reis, que é membro da nossa academia, nos ajuda muito, e vários cientistas sociais, o Simão Svarsman também, o Simão Svarsman é membro da nossa academia também, então tem um grupo bom, os cientistas sociais. É, não, a gente tem muita coisa para tratar no Brasil e infelizmente a ciência fica marginalizada. Pois é. Então, estamos aqui numa reunião que faz parte de uma série promovida pela Academia do Presidente de Ciências de conversas, bate-patos com pré-candidatos à presidência do Brasil. Nós hoje temos aqui o Christian Lobauer, que é pré-candidato a vice-presidente na chapa do Partido Novo, cujo pré-candidato a presidente é o João Amoedo. Não é isso, Christian? Muito bem. E a nossa pauta dessa conversa, como das outras vezes, é sobre ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, Christian, eu queria só fazer uma breve introdução. Por favor. Colocar um pouco o problema que nós estamos atravessando e também o que a ciência já fez pelo Brasil. Rapidinho. Então, as pessoas não sabem, ou talvez não tenham consciência, de que o que o Brasil é hoje, ele deve muito à ciência. Então, vou dar exemplos disso. A gente fala da Embrapa, por exemplo, da agricultura brasileira. Pois, há anos atrás, descobriu-se aqui no Brasil um método de implantar nitrogênio no solo, usando bactérias. Esse método foi descoberto por uma cientista que chegou a ser vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, a Joana do Berainer. Eu sempre digo que devia ter estátuas da Joana espalhadas aqui pelo Brasil. Graças a esse método, a produtividade da soja foi multiplicada por pelo menos quatro no Brasil, chegando em alguns estados a sete. Sete vezes mais soja na mesma área de terra. Além disso, o Brasil não precisa importar adubo nitrogenado, que é uma grande economia para o país. Além do mais, adubo nitrogenado polui o ambiente, enquanto Meta Joana não. Certo? Então, só para vocês terem uma ideia, no ano passado, a Embrapa economizou 13 bilhões de dólares por não ter que importar adubo nitrogenado, graças à ciência brasileira. Não sei se você se lembra também que há poucos anos atrás o pessoal dizia que o pré-sal era uma aventura, que não ia dar certo. Muito difícil. Atualmente, o pré-sal corresponde a mais de 50% da produção de petróleo no Brasil, graças à ciência brasileira. Foi pesquisa, sei que vários institutos de pesquisa nas universidades da própria Petrobras juntou, interdisciplinar, juntou geoscientistas, geofísicos, matemáticos, químicos, engenheiros, mecânicos de várias áreas, civis, físicos, matemáticos deram uma contribuição importante, que era complicado extrair aquele óleo lá de baixo, um problema lá de dinâmica dos fluidos. Enfim, uma colaboração científica que resultou nesse sucesso. As viões da Embraer, outro sucesso da ciência brasileira. Lá no sul, você tem uma empresa chamada Embraco, empresa brasileira de compressões. Surgiu de uma colaboração com o Departamento de Geria Mecânica do Universidade Federal de Santa Catarina, que é um grande departamento de geria mecânica. O pessoal não sabe, eu costumo dizer que isso é uma boa vacina contra o complexo de vira-lata, porque o pessoal não sabe, muitas vezes, que a Embraer tornou-se a maior empresa de compressores para geladeira, para ar-condicionado do mundo. VEG, em São Paulo, produto da ciência brasileira, equipamentos elétricos, protagonista internacional. Separação de isótopos de urânio lá no Centro Tecnológico da Marinha. Ciência brasileira, tecnologia desenvolvida aqui, até porque ela não pode ser importada. Tem proibição de exportação. Enfim, combate a Zika, entender o que é a relação entre Zika e microencefalia. Ciência brasileira, publicada nas melhores revistas do mundo. Você aceita aqui no Brasil, publicada na Saia, Brasil. Então, a ciência brasileira tem dado uma contribuição para o país muito grande. Já deu. Embora seja muito jovem, né? As primeiras universidades brasileiras surgiram no início do século XX. Rávada, em 1636, se não me engano. Universidade de Bolonha, em 1088. Isso. Então, as nossas universidades são jovens, já fizeram muito pelo Brasil. Qual o problema que nós temos agora? É o orçamento para... Custeio capital, o orçamento para pesquisa, sem faltar salários. Para o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, esse ano, é 4,1 bilhões de reais. 700 milhões vão para a parte de comunicações. Sobra para a ciência, o antigo Ministério de Ciência, 3,4 bilhões de reais. Isso é um terço do orçamento, digamos, de 2013, corrigido pela inflação. A partir de 2013, começaram a haver cortes bruxos na ciência. O governo anterior já começou com os cortes bruxos. Nesse governo, mais ainda, nós estamos nessa situação. Quando você tem um orçamento, que é um terço do que tinha em 2013, é fácil entender o que está acontecendo no Brasil. Tem jovens indo embora, indo embora, para outros países. Jovens brilhantes, que quando os jovens vão embora, quem vai embora são os melhores, que conseguem emprego lá fora. Equipamentos, laboratórios com equipamentos parados ou obsoletos. Isso está atingindo a joia da coroa. A Embrapa está com equipamentos obsoletos. E a joia da coroa, importantíssima para a economia brasileira. Então, quando a gente vê outros países em época de crise, eles exatamente tornam ciência e tecnologia uma pauta importantíssima para a economia do país, que é a maneira sustentável de sair da crise. É a maneira de ocupar o nicho do mercado internacional, aproveitando a crise. A China está fazendo isso. Em época de crise, eles dizem o seguinte, olha, o PIB estilês, a taxa de crescimento vai desacelerar por causa da crise. Esse é o primeiro ministro lá que diz para o congresso deles. No mesmo discurso, ele diz, vamos aumentar o financiamento de pesquisa básica, em 26%. É quase um teorema, não é? A economia vai mal, o crescimento vai diminuir, portanto, vamos aumentar o investimento de pesquisa básica. Nos Estados Unidos, agora, o Trump mandou para o congresso norte-americano um orçamento com severos cortes de ciência e tecnologia. O congresso norte-americano, uma ação bipartidária, não só anulou os cortes, mas adicionou 20 bilhões de dólares ao orçamento de ciência e tecnologia. Quer dizer, o congresso tem noção da importância de ciência e tecnologia para os governos dos Estados Unidos. Europa, que atingiu em 2020 3% do PIB de ciência e tecnologia. Enquanto isso, o Brasil patina 1%. 1% do PIB de ciência e tecnologia. Com inscrições que levaram décadas para serem construídos, ameaçados de naufragar. Então, isso é muito importante. Não é uma pauta menor, não. É uma pauta fundamental para o desenvolvimento brasileiro. Ela afeta a qualidade de vida da população. É a maneira que a gente tem de enfrentar doenças, epidemias, de ter alternativas energéticas, de baratear o custo da energia, de ter o saneamento mais qualificado. Afeta diretamente de ter segurança alimentar. Afeta diretamente a segurança. A qualidade de vida da população e o protagonismo internacional do Brasil. O Brasil não vai ter protagonismo internacional se não tiver uma tecnologia mais avançada. Os outros países estão apostando nisso. Então, esse é o panorama que nós temos. Isso explica porque eu tenho frequentado o Congresso ultimamente. para tentar colocar essa pauta, para impedir cortes, para tentar recuperar um pouco, especialmente, ciência e tecnologia. Então, essa situação que a gente se encontra é uma situação dramática. Se você conversar com o pessoal que está lá nos laboratórios das universidades, vão dizer, estamos sofrendo, estamos padecendo. São Paulo, que é a FAPESP, que é uma grande instituição. Eu admiro a FAPESP. E que é praticamente intocável o respeito que se tem por ela. Então, ela ajuda São Paulo nesse momento de crise federal. Mas outros estados, estão em uma situação muito ruim, porque as fundações de aparelho e pesquisa também estão em estados alimentares. Esse é o panorama. Esse é o panorama. Então, por isso é que nós queremos realmente colocar a agenda de ciência e tecnologia na pauta das eleições. Mais ainda, eu acho que você é um partido novo. Então, falar de uma coisa que eu acho que o novo tem que trazer. O novo tem que trazer para o Brasil, não estou falando do partido novo. A ABC é a partidária. Eu estou falando do novo num sentido mais geral. O novo no Brasil no momento é ter uma agenda nacional. Uma agenda nacional de desenvolvimento. Não dá para ficar olhando só o curso prazo, para fornecer um setor ou outro. Corta aqui, corta lá. Qual é a agenda nacional de desenvolvimento? Precisamos ter isso. E aí eu paro e desço a bola contigo. Não, já é uma belíssima introdução, professor. Eu quero lhe dizer algumas coisas. que o partido novo está concluindo o seu programa nos próximos dias, na próxima semana. No dia 4 é a convenção nacional de formalização de todos os candidatos. São o presidente da república, vice-presidente, cinco governadores, seis senadores, 450 deputados federais e estaduais nos estados onde há governador. Todos selecionados, com provas de direito constitucional, ficha limpa, todos sem usar dinheiro público, enfim, características completamente diferentes do nosso ambiente político. E esse programa que nós estamos aqui, estou até com rascunho aqui, a gente tem um grupo pequeno que está avaliando e corrigindo, ele sinceramente não tinha comentário sobre ciência até essa última semana, quando nós tivemos alguns contatos, coincidentemente além desse, tínhamos outros contatos e a gente evidentemente sabe da importância que tem. A gente esteve recentemente no Centro Tecnológico de São José dos Campos e na nossa visita havia lá uma missão canadense que tinha acabado de comprar o passo de cinco engenheiros que estavam indo embora, porque é isso que você acabou de colocar. O Canadá está com o escritório no Brasil e a China também, eles estão recrutando pesquisadores brasileiros atualmente. A gente tem consciência desse brain drain, e a gente sabe a importância que a ciência tem, não só para a agricultura, mas vários outros setores, a gente acompanha, eu pessoalmente, com mais intensidade área agrícola, por questões profissionais, mas a gente tem acompanhado a questão do 4.0, a questão da indústria farmacêutica, a importância de se fazer pesquisa, fala-se que se faz, mas não se faz aqui. Recursos públicos foram muitos, recursos públicos para a indústria farmacêutica, que acabou não fazendo aqui. A indústria do petróleo está aí, o resultado que a gente vê, apesar de todos os aços da Petrobras, a pesquisa realmente chegou a 7 mil metros, enfim, a gente tem consciência de tudo isso. O que a gente aprendeu e vai colocar no programa, espero que esteja de acordo com esse documento, que será lido antes de fechar o programa, é o primeiro, a gente sabe de desde 1970 até 2015, se não me engano, o crescimento da participação da ciência brasileira nas avaliações internacionais, de 0,4% até 2,5%, se não me engano, ou seja, do ponto de vista da produção, houve um avanço, isso não pode ser perdido. Por outro lado, a gente sabe do distanciamento que existe entre a empresa e a ciência. É curioso, se não inédito, talvez, ou exótico, que o Brasil tenha tanta produção universitária sem empresa junto. O que a gente pensa, nós não somos especialistas, mas é que deve haver cada vez uma tendência maior de se fazer como se faz nos Estados Unidos. As empresas perto dos pesquisadores, a ciência junto da empresa. A gente tem muito esse perfil no partido. Outra coisa que a gente acha importante é que os recursos que são direcionados para a ciência e deve haver e não deve ser cortado como foi, essa ideia de vincular com a inflação é um desastre. O Ministério do Planejamento não deveria ter essa percepção de ciência como as outras linhas de orçamento. Por outro lado, deveria haver um controle maior, a gente entende, não só do recurso como ele foi usado, mas da performance da ciência que foi contemplada. Quer dizer, a gente nota que existe uma cobrança bem razoável, bem incorreta, do uso dos recursos, mas pouco se avalia o que deu aquela pesquisa. Evidentemente, a gente sabe muito bem que, vou escutar um número de cada 100 investimentos, um vai gerar um fruto de grande importância, de grande salto tecnológico, é assim que funciona, mas tem que ter esse um. Tem que ter. Senão a sociedade não vai conseguir pagar, porque a sociedade, esse é o último ponto que a gente aprendeu, a sociedade não entende o que é ciência. A gente não ensinou a sociedade brasileira a entender a importância que isso aqui tem. E aí, já com o Congresso, com as características que tem, e a gente mesmo ia pecar e não falar de ciência, no nosso programa, que deveria ser o programa mais moderno de todos, isso tem que mudar, que passa por um processo de popularização da ciência, que é a comunicação para as crianças, as feiras de ciências, e as pessoas saberem os resultados que o professor colocou no início, na agricultura, na medicina, o que a ciência fez? Deu um salto de produtividade e qualidade de vida para as pessoas. Isso a gente não vê no Brasil. Pouca gente sabe. Eles sentem isso e quer saber que veio da ciência. Como consequência, os recursos são escassos, infelizmente a gente tem uma tradição de achar que o Estado vai sempre ter recursos infinitos, e não é assim, nós temos que mudar essa percepção no Brasil, a gente tem essa percepção, a gente tem noção de escassez, prioridades têm que ser definidas, mas a ciência deve estar entre as prioridades. Eu não digo isso porque estou aqui, professor, não digo mesmo. Se não tivesse, eu diria, mas tem. A visão que o João Amoelio tem de Brasil, de longo prazo, é de uma sociedade de oportunidades, que já foi. A sociedade de oportunidades é uma sociedade onde tem espaço para quem faz pesquisa. Isso aí. Então, para nós... Que domina o conhecimento, né? Porque, cara, no mundo atual o conhecimento é a chave do poder, até. É o chamado soft power, né? A China está fazendo isso. Aliás, aproveitaram um vácuo que é deixado aí pelo Trump, né? A China está invadindo espaço com soft power. Aqui no Brasil, inclusive, na África, plantando soja na África, olha só. É, a gente acompanha. Lançando satélite artificial, ultra sofisticado, está apostando na tecnologia, né? Eu acho que, caso chinês, a gente não consegue, nessa vida, chegar aos patamares chinês. Não, não sei, mas é um bom exemplo, assim, para, digamos, pensar para o futuro, né? Acho que a gente deveria sempre tentar caminhar para o modelo americano, de aproximação das empresas, das empresas. Eu digo, uma experiência pessoal, eu trabalhei cinco anos na Baia, a Baia faz pesquisa de cana-de-açúcar na Bélgica. E eu estive lá e vi as estufas, a zero grau, as estufas todas aquecidas para poder fazer pesquisa em cana. Eu falei, mas por que isso aqui não está no Ribeirão Preto? Por que isso aqui não está em... Não está por quê? Porque a pesquisa aqui é mais cara do que lá, a mão de obra é mais cara, o acesso a tecnologias, enzimas e material é mais rápido, mas não tem o problema de Anvisa na doana, não tem esses problemas que acabam inviabilizando a vida do pesquisador. E mais ainda, eles não têm certeza sobre a legislação de propriedade intelectual. Isso para eles, para os alemães em particular, mas para todos, quando eles veem esses processos ou esses projetos de transformação, modelo indiano, de desrespeito à propriedade intelectual, todos ficam assustadíssimos e não se interessam pelo Brasil. Isso é uma coisa que tem que mudar, senão não vai vir. Veja só, eu tenho esses dados, aliás, do próprio Jorge do Maranhão, são de 135 mil empresas registradas como industriais no Brasil, menos de 1% faz uso da lei do BEM, de incentivos fiscais para a inovação. Imagina. E apenas 200 fazem parte do MEI, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação. É muito pouco. É muito pouco. Então, nós perguntamos para os empresários, mas o que é que, quais são os impedimentos? Então, tem vários, vários impedimentos. Já ouvi a questão da propriedade intelectual, sim. Uma patente aqui no Brasil leva de 8 a 11 anos para ser conseguida. Lá fora é menos de um ano, você consegue uma patente. Dificuldade de fazer uma empresa. Até isso é difícil aqui. A questão dos juros é muito importante. Porque o empresário pega dinheiro emprestado para fazer inovação e se o juros é alto, o risco aumenta. O risco dele aumenta. Então, tem uma série de fatores que imibem a inovação. Nós tivemos um sucesso recente. Você falou de regulações, foi a aprovação do marco regulatório, o decreto. Isso foi muito bom. Embora haja ainda os vetos feitos pelo governo anterior, de certos pontos, que permitirem maior flexibilidade, maior liberdade, mas já foi um grande avanço. Grande avanço. Tem que aprender a usar o novo marco legal, porque as pessoas ficam com medo de usar. Acho que é um grande avanço para estreitar essa colaboração entre empresas e academia. Isso é muito importante, realmente. Muito importante. Eu acho que tem que ter mais empresas fazendo pesquisas de desenvolvimento no Brasil. Certamente é isso mesmo. Sem dúvida, eu participei da MEI, ainda como funcionário da BAIA, que fui até o início desse ano. O doutor Pedro Ronschowski está sempre muito ativo. A gente tem todos os materiais. Acompanhou. O problema é que um dos problemas, além desses citados, é o que eu conversava com o professor Wannheimer agora, sobre a necessidade de ter mais engenheiros, a formação de engenheiros. Então, tem lá um plano de incentivo às escolas de engenharia, porque a gente formou muitos advogados, muitos filósofos, muitos. Deixou de formar quadros técnicos de alto nível para poder fazer a pesquisa. Então, também tem lá um relatório grande da MEI, que eu lembro bem da necessidade. Se não me engano, a gente forma 40 mil engenheiros por ano e precisaria formar 60 mil, alguma coisa assim. É um gap de formação já. Certamente. Muitos desses existem depois dos formados. Não vão trabalhar em engenharia. Fora a qualidade. Deve ter o êxodo também, que agora eles saem da área. Mas isso é muito importante. Precisamos ter mais engenheiros qualificados no Brasil. O João sempre fala isso. O João é engenheiro, inclusive, nosso candidato à presidência. Ele é engenheiro e fala, eu era engenheiro, queria fazer engenharia nos anos 80, mas foi o primeiro choque da crise foi trabalhar no sistema financeiro, como muitos engenheiros. Por isso que os bancos enriqueceram tanto. Está cheio de engenheiro bom lá. Isso, exatamente. E aí voltou um período agora nos anos 2000 e de novo os engenheiros hoje estão na situação ruim. Então, esse ciclo tem que terminar. E não é nós que vamos conseguir fazer isso, mas a gente tem consciência desses problemas, pelo menos. E tudo isso vai ser contemplado também nas nossas diretrizes de partido. Nós falamos aqui também desse documento. Eu não apresentei ainda o documento, então vou passar agora oficialmente. Esse documento aqui, o título é significativo. Ciência, Tecnologia, Economia e Qualidade de Vida para o Brasil. Ele realmente quer batalhar pela qualidade de vida dos brasileiros e brasileiras, que está intimamente ligada no mundo atual ao conhecimento. A ciência, a tecnologia, a inovação. Ele fala também da educação, esse documento. E é uma questão fundamental. Nós temos aqui no Brasil uma educação básica que, convenhamos, não é como em outros países, por exemplo, Finlândia, eles consideram o seguinte, uma das funções da educação básica é eliminar as diferenças entre as crianças que vêm do berço em que nasceram. É apagar aquela memória, e começar uma vida nova. Aqui, pelo contrário, a educação básica reforça essa diferença. Então, isso precisa ser consertado, porque são milhões de cérebros desperdiçados, pessoas que podiam estar contribuindo para o desenvolvimento brasileiro. Então, nós consideramos isso também uma prioridade muito séria, de melhorar a qualidade da educação básica. Conseguimos a universalização do ensino fundamental, legal, mas tem que melhorar a qualidade. Agora, quase todos estão na escola, agora tem que ter escola. Tem que ter escola. Não só comida, né? Não só comida. Não, isso já está no nosso programa, parte da educação. Na verdade, nem existe o capítulo de educação, ele tem outras divisões, a forma do Estado, o desenvolvimento social, e neles você tem os tópicos de educação distribuídos. Perfeito. Não há nenhuma dúvida, se tem alguma dúvida, alguma certeza no nosso programa, é esse. Os recursos são escassos e irão para a formação das crianças. A parte universitária vai, infelizmente, ter que sofrer algum tipo de redução, provavelmente contribuição parcial, privada, para aqueles que podem pagar nas universidades públicas, para que esse recurso vá para as classes, para a base, para o ensino fundamental, para justamente criar a zoonomia. Todos saírem da mesma sai da largada igual, depois a natureza estabelece. então, isso já está lá e só para... Nós temos também, só para nós temos uma publicação aqui na academia, interessante, o título é Aprendizagem Infantil. Nós temos publicações sobre todos os níveis de educação aqui, feitas nos últimos anos, e estão todas disponíveis no portal da academia, na internet, gratuitamente, pode ser uma publicação sobre aprendizagem infantil, é antes da escola. É, eles eram seis anos, não é? É, e tem um artigo lá, do Heckman, que é Prêmio Nobel de Economia, nos Estados Unidos, né? E ele é coautor dos artigos, ele fala dos experimentos que ocorreram nos Estados Unidos, com crianças e comunidades carentes. Eles dividiram em dois grupos, isso é meio perverso, um é o grupo de controle, né? Nenhuma influência sobre esse grupo, você toca nesse grupo, vai se controlando. E o outro é o grupo onde há uma intervenção antes da escola, juntas as famílias, não é só aprender a ler, é social, é higiene, é tudo, tá certo? E para ali a intervenção, depois deixa lá. Seguiram durante 25 anos, essas crianças. As crianças que, e depois não houve mais nenhuma intervenção, as crianças que tiveram essa intervenção nessa fase, todos os níveis de qualidade, melhoraram. Ingressos no ensino superior, aumentou apreciavelmente as chances de ingresso. Criminalidade reduziu apreciavelmente. Só intervir antes da escola, nessas famílias carentes, você vê. O jogo, além de ver, fica muito mais barato. Fica muito mais barato. Você entender essa projetada do que você recuperar um adolescente, que está mal caminhando. Isso, isso. Então o Heckman, que é economista, ele considera esse, de longe, o investimento mais lucrativo do Estado. Na fase antes da escola. Mesmo que seja simplesmente por um cálculo econômico, vale a pena. Vale a pena. Então, são coisas assim, isso faz parte do conhecimento que já existe aí na humanidade. e que a gente fica assim, ansioso, Christian, é porque tinha que ser aplicado no Brasil. Já tinha que ser aplicado há muito tempo. O Rio Grande do Sul tem um projeto desse, já há muito tempo. Passou por vários governos. É PIN, projeto PIN. É por uma infância melhor. Entra lá, projeto PIN. Você vai chegar lá. Legal. Está passando assim. Foi respeitado por vários governos, virou um projeto de Estado. Junto a famílias. Coisa rara. Coisa rara. Interessante. É raro ter projeto de Estado aqui no Brasil. Então, é isso. Não, a gente tem consciência de quantas oportunidades a gente já perdeu. E recentemente, se me permite, eu li um relatório sobre a pirâmide demográfica, que não é mais a pirâmide, está deixando de ser rapidamente, o nosso processo de envelhecimento, que começou em 2012, segundo o estudo da Associação Unidas. Então, o Brasil já é um país que envelhece. Então, a nossa janela de oportunidade para ficar menos pobre do que a gente está é nos próximos 15 anos. A gente já perdeu esses últimos 10, praticamente. E imagina fazer isso sem tantos jovens como a gente teria. Como a gente já teve. Por quê? Em 2030, o desenvolvimento demográfico zero. Nasce um, morre um. Daqui 12 anos, em 2050, seremos 75 milhões de brasileiros acima de 65 anos. Olha só. E hoje são 24. Então, eu já estava pensando, essas crianças que deveriam ter esse tratamento imediato, de 0 a 6 anos de zoonomia, se a gente fizesse um milagre ou amanhã, ainda assim, a gente não conseguiria pegar todos. Então, é um negócio que se fizer uma conta, ficar muito mais premente, muito mais urgente. Isso mesmo. A gente tem consciência, professor, o que a gente não sabe é se a gente vai ter oportunidade de implementar isso politicamente. A gente está trabalhando muito para isso, mas conhece todas as limitações da dimensão nacional, das diferenças sociais, regionais, do sistema político. é isso aí. Estamos trabalhando. Eu acho que uma vez eu fiz um paralelo, foi até em uma reunião lá em Brasília. Falei isso no Congresso Nacional, falei também no Conselho Nacional de Ciência e Ciclogia. De fato, em princípio, é presidido pelo Presidente da República. Eu fiz um paralelo com o projeto Apollo, com os Estados Unidos, que foi, assim, a União Soviética lançou o satélite artificial. os americanos ficaram assustadíssimos, vamos perder a corrida espacial. Aí o John Kerry fez o famoso discurso dele, que lá nos Estados Unidos se chama de Moon Statement, o discurso da Lua. Ele disse o seguinte, olha, na próxima década nós colocaremos um ser humano na Lua. Mudou a educação básica, mudou o perfil industrial e colocou um homem na Lua em nove anos. Está certo? Então, foi um grande projeto norte-americano que pegou várias áreas dos Estados Unidos. Então, a pergunta que a gente faz aqui é o seguinte, qual será a Lua aqui no Brasil? Quem é a nossa Lua? Nós não vamos querer chegar na Lua, mas quem é a nossa Lua? Então, nós temos um candidato para a Lua. Tem outro, mas tem um grande candidato, sabe qual é? Olha só, o Brasil tem 20% da biodiversidade mundial, olha que coisa fantástica. Acredita-se que desse 20%, nós conhecemos apenas 5% da biodiversidade. Por outro lado, temos em universidades brasileiras, em institutos de pesquisa, pesquisadores trabalhando sobre essa biodiversidade, encontraram plantas medicinais e publicaram nas melhores revistas estrangeiras. E esses artigos desses pesquisadores são citados em pedidos de patentes apresentados lá fora. Imagina se a gente tivesse um grande projeto mobilizador, como foi o projeto da Polo, aqui no Brasil, mobilizando empresas, aí entra até em áreas que você já trabalhou. Empresas de fármacos, usando a biodiversidade brasileira e produzindo fármacos aqui no Brasil, exportando fármacos do Brasil para o mundo. isso seria uma grande... O Brasil tem chance de ser uma grande potência fazendo uma bioeconomia sustentável. É a melhor maneira de combater o desmatamento da Amazônia, porque você dá uma alternativa lucrativa, não é melhor do que derrubar floresta. Enfim, está aí. É uma grande riqueza que nós temos. É uma riqueza a ser explorada. O que precisa ter é um incentivo para que empresas façam isso. Isso aí, certamente. Todos os incentivos, não é incentivo fiscal, não é isso. Não, não. Pode até ser, mas não é isso. Assim, qualquer empresa, uma Suíça que chegar aqui e falar, eu tenho as condições para fazer isso, eu posso ir na Amazônia pegar uma planta, pegar um laboratório aqui, fazer uma pesquisa de cinco anos, registrar um medicamento, vender no mercado brasileiro e mundial, tudo isso tem que ser possível. E a minha impressão é que quando começa a ver onde estão os entratos sempre existe. Há muitos problemas burocráticos. Isso, e nós estamos batalhando contra isso. Nós temos um documento agora que foi enviado para várias autoridades. A Ministra Civil, vários ministérios sobre a lei da biodiversidade. Nós estamos pedindo a revulgação de um decreto que regulamenta a lei da biodiversidade. É um decreto que tem tantas exigências que pesquisadores brasileiros, por exemplo, não conseguem fazer pesquisa sobre a biodiversidade. Não conseguem fazer. Os franceses entram pela guia da francesa e pegam as plantas. Então, esse é um entrave burocrático, é um entrave legal. É o decreto, não é a lei da biodiversidade, é o decreto que regulamenta a lei. A lei da biodiversidade até ficou razoável. Mas na época, nos diziam, espera até vir o decreto. Viu o decreto, morreu. Trava. Trava tudo. Então nós queremos a revogação do decreto. Vamos começar de novo. Olha o novo aí. Vamos começar de novo. Vamos fazer uma nova regulamentação. Vamos poder conhecer. Vamos ver esse decreto. É isso aí. É importante isso aí. Porque é a grande riqueza que a gente tem. Não, eu acho que a gente tem no nosso programa, uma das... Qual é o nosso projeto? Apolo, né? A gente está mais que modestamente, não é tão profundo cientificamente, mas a gente acha que a vocação brasileira é produzir alimentos. Mas não é exportar só o grão de soja, que já tem muita tecnologia nele, como foi dito aqui. Mas é dar ao Brasil as condições de ser um grande produtor de alimentos num ambiente sustentável, que é possível e já está sendo igual a parte do país, e agregar valor no alimento. Coisa que outros países muito piores que o Brasil já fazem. Então assim, esse nos parece um dos... uma das vocações brasileiras, o que vai ser o condutor de tudo. está vinculado ao que foi dito aqui em relação à biodiversidade. O uso de biodiversidade para produzir produtos que em alguns casos são medicamentos, outros são alimentos. E as coisas se encontram, vitaminas, etc. Você sabe que eu estive lá em Badaus recentemente e descobri o seguinte. Tem uma planta lá. Eu sou físico, não sou da área de biologia, então para mim dizer esses nomes que eu vou dizer agora é quase que trava a língua. Então tem uma planta lá que se chama Endopleura uschi. Uschi é amarelo na língua dos índios. É uma planta que dá um fruto amarelo e do fruto e do caule da planta extrai-se uma substância chamada bergenina. A bergenina é um anti-inflamatório poderoso. É também antioxidante. Os laboratórios Berk vendem a bergenina purificada a mais de 95% no Brasil por mil reais o miligrama. O ouro é vendido no Brasil por 130 reais o grama. A relação por peso entre a bergenina e o ouro é 10 mil. A bergenina é 10 mil vezes mais valiosa que o ouro. É uma planta que nós temos aqui e nós estamos comprando veja só por mil reais o miligrama. é uma riqueza muito grande e nós estamos deixando isso de lado. Então eu acho que isso aí é uma agenda muito importante para o país. A gente tem que entender por que essas coisas acontecem e elas não se transformam em realidade. Empreendedor e capitalista tem nesse país ainda. Como é que alguém conhecendo essa história não abre um olho e fala vou investir? Deve ter alguém que já tentou e falou mas tem esse problema tem esse problema tem esse problema no terceiro problema ele desiste. Isso é o que a gente acha que pode contribuir a gestão da coisa pública para destravar as coisas para poder influir não é só na ciência e em muitas outras áreas do Brasil. Cris, então olha só eu estou te passando entre esse documento é utilize a vontade copie a vontade está certo? Eu não vou me queixar de que é plágio muito pelo contrário eu quero mais que copie esse documento será devidamente citado e tem várias sugestões nós acreditamos que isso aí é um projeto suprapartidário suprapartidário não tem um projeto para o Brasil tá bom a gente vai certamente usar e vai citar aquilo que não sou eu que decido tem um grupo que tem mas vai como subsídio é muito transparente aqui vai como subsídio para o programa de vocês exato e tem links aí para publicações da academia que são mais detalhadas sobre algumas dessas questões temos um livro que saiu recentemente sobre reforma da educação superior temos um trabalho que reuniu veja só 150 cientistas é um projeto de ciência para o Brasil que pega várias áreas da ciência e da inovação os links estão estão aí na introdução tem aí o link da internet na introdução algum lugar aí no final da introdução tem um já viu publicações isso aí publicações certo esse projeto de ciência para o Brasil olha modéstia à parte do ponto de vista da academia modéstia à parte quando eu falo não é meu pessoal não é fantástico realmente não é fácil você unir 150 cientistas trabalhando deixando de fazer suas pesquisas para fazer um projeto desse fizeram então pega assim desde pesquisa no cérebro até ecossistemas agricultura biodiversidade ciência básica inovação tudo lá agora tem a gente teve muita comunicação muita publicidade naquele projeto do professor Micaelis em Natal certo isso e aqui foi uma pena que não deu certo pelo menos aparentemente eu li pela revista Piauí o que acontece essas coisas o que você acha que é só questões pessoais as vezes tem questões pessoais eu ignoro os detalhes nós temos cientistas muito bons no Brasil nessa área de neurociência eles participaram até da concepção desse capítulo do projeto de ciência para o Brasil apontando quais são as questões principais nessa área então tem muita gente boa o que prejudica eu vejo laboratórios sendo prejudicados muitas vezes por falta de continuidade de financiamento se você olhar a curva de recursos para a ciência do Brasil é assim zigue-zague isso é péssimo você tem que ter uma continuidade de financiamento como é que a pessoa vai programar sua pesquisa então o que que pega então por exemplo pessoas que fazem pesquisas sobre influência de vírus da zika por exemplo o xikogonha sobre o organismo sobre o organismo sobre o cérebro eles não vão fazer essas pesquisas inicialmente sobre o cérebro humano não dá então eles fazem tem várias maneiras de fazer uma é usar camundongos geneticamente modificados que são importados se você não tem recursos você para de importar você fica sem insumo para o seu laboratório como é que vai fazer a pesquisa como é que o seu estudante vai terminar a tese de doutorado aqui no Brasil que está faltando esse insumo eu ouço muitas histórias assim então tem especialmente laboratórios de biologia ou química né Walter também isso é isso a obtenção dos produtos que é eu já não falo nem nas firmas que hoje entregam alface em casa de quatro horas mas você lá fora consegue um produto que você precisa e de quatro horas depois está no seu laboratório pois é isso aí isso aí isso vale também para consertar mas isso é uma história que já tem 50 anos eu sei isso vale também para equipamento não é pelo professor que diz para aquilo que a gente faz já tinha isso já tinha isso é isso mesmo equipamentos até como laser o laser quebra lá fora no dia seguinte está consertado aqui pode levar meses anos quando é consertado quando é consertado é rejeitado e compra o mundo é isso aí então tem questões dá para resolver dá para resolver muitas vezes são questões burocráticas agora tem questões de financiamento também quando o laser potente quebra e você não tem recursos para consertar para aí é um desperdício também para o país porque botou dinheiro lá naquele equipamento e aí está parado não pode ficar parado então tem essa questão a continuidade das pesquisas é muito importante até para proteger os recursos já foram colocados lá é isso e esse é o problema que nós temos então eu assim eu conto com vocês realmente para colocar isso em pauta querendo entrar em contato com nós que estamos às ordens de fato eu acho que a nossa missão mesmo é conhecer a sociedade sobre os benefícios que a ciência pode trazer e a inovação pode trazer para o país é isso o nosso trabalho tem sido nesse sentido tá bom nós estamos conscientes do tema vai para o nosso programa e não vai só ficar com letra morta não muito bem vai para o nosso programa político e nós vamos trabalhar para ganhar muito bem isso se ganharmos teremos um capítulo de ciência para implementar muito bem então obrigado pelo convite eu agradeço a presença nós tivemos aqui o professor Christian que é candidato pré-candidato quer dizer isso importante por ser jurídico pré-candidato a vice-presidente na chapa do partido novo que é encabeçada pelo João Moedo então esse é mais um capítulo da nossa série de conversas sobre as próximas eleições e papel da ciência e tecnologia muito obrigado pela sua presença obrigado professor pra fazer oi Oi!